Um sorriso é a melhor coisa do mundo A vida é feita de momentos Deliciosos microsegundos Momentos felizes são mais simples do que parecem ser Alguns segundos sem ter o que dizer O tempo passa sem a gente perceber Por isso curta mais o sabor de viver Então ria muito, se divirta e faça o bem Viva mais o que te faz feliz Seja grato, sonhe grande e busque a paz Faça mais o que te faz sorrir Comercial Zafari Faça mais o que te faz feliz Comercial Zafari